Olá, eu sou a Fabi Cardoso e estou trazendo mais um vídeo de cutilagem para vocês. Iniciamos tirando a primeira camada de cutícula. Agora, eu venho abrindo, ó, e venho lá de dentro, retirando com a pontinha do alicate, toda a cutícula. Abro do outro lado e venho retirando lá de dentro. O alicate que eu estou usando é da Mundial 722. Eu afio na minha cidade, tá? Não sou eu que afio em casa. Sempre levantando a pele da cliente, ó, e tirando lá de dentro. Ó, na voltinha abro. E venho retirando tudo que for cutícula, ó. A pele levantada e a vestida. Eu vou molhar o dedo dela. Ó, tudo que estiver levantado, a gente vem tirando. Na voltinha, levanta a pele dela na lateral. Ó. Ó. Se vocês têm vontade de fazer um curso comigo, aprender as minhas técnicas, eu tenho vários cursos online com certificado. Na descrição desse vídeo vai ter um link. Vocês podem entrar e acessar o site. Ó, continua abrindo o dedo. Vou molhar. secar bem. E volto fazendo acabamento. E volto fazendo acabamento. abrindo e continuo retirando não pode deixar nada de cutícula lá dentro tá? tem que deixar bem lisinho lá dentro pra depois o palito não ficar pegando na hora da esmotação ó, abrindo a pele dela molho o dedo dela aqui vou dar em retoque é importante o alicate estar bem afiadinho pra não ficar mastigado abrindo e retira abrindo e a gente vem com a pontinha na voltinha molhando o dedo o tempo de fazer a cutilagem, meninas depende muito do tanto de cutícula que a cliente tem quanto tempo faz que ela não faz as unhas conta tudo isso ó, dando acabamento aqui dentro porque depois a minha esmaltação vai ficar bem bonito o contorno e aí e aí e aí e aí Dedo finalizado. Dedo finalizado, super fundinho, mostrar o contorno para vocês. Olhem só a diferença do dedo sem fazer e do dedo ó, e da cutícula bem tiradinha. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.